Muito bem, estamos de volta para continuar esse Atlas da Visão Panorâmica do Apocalipse. E agora nós vamos falar sobre as sete figuras chaves, após o toque da sétima trombeta no Apocalipse, capítulo 11. Agora o capítulo 12 e 13, nós vamos ter sete figuras chaves, e essas figuras chaves também aparecem como sinal, diz assim no capítulo 12, verso 1, e vi um grande sinal no céu. Então essas figuras chaves também aparecem como sinal, depois diz no verso 13, vi outro sinal no céu. Então agora eles vão aparecer como sinal. A primeira figura chave desse sinal é uma mulher, uma mulher que está vestida do sol, essa é a primeira. Ela tem 12 estrelas e a lua debaixo dos seus pés tem 12 estrelas. Essa mulher faz lembrar a visão de José e as estrelas podem representar as 12 tribos de Israel. Sendo assim, essa mulher representa a nação de Israel. Mas ao mesmo tempo, se você notar, também diz no verso 2, que a mulher está grávida com dores de parto. O que alguns interpretam, principalmente na teologia da igreja católica, que essa mulher pode ser Maria, que ela vai dar a luz ao Cristo. Mas as dores de parto, o fato das dores de parto, significa que está na hora de ocorrer. Essa é uma expressão que ocorre muito na Bíblia, quando há algo repentino, as dores como que de parto. Então a mulher pode representar Israel, na teologia católica, diz que a mulher é Maria, porque é a mãe de Jesus. E a mulher também pode representar a igreja, porque a igreja é a causa pela qual Jesus veio. As dores que ela está para dar à luz. Então a mulher, interpretação mais correta, descida do sol, lua debaixo, coroa e 12 estrelas sobre a cabeça, representa a nação de Israel, que é a causa pela qual Cristo veio. E estendendo, claro que a igreja, ela está com dores de parto. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é o dragão. O dragão, e essa é outra figura-chave. O dragão, ele vai apresentar três nomes aqui no verso 9. Ele é chamado, foi apresentado o dragão, a antiga serpente, diabo e satanás. Na verdade, quatro nomes, dragão, antiga serpente, diabo e satanás. Não é que engana todo mundo. Esse é o que aparece, esse dragão, como o satanás, o adversário, o grande adversário de nossos irmãos. E esse dragão tem sete cabeças. A terceira figura-chave é o menino. E deu à luz, verso 5, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Esse menino é Cristo. Para lembrar Isaías 9, 6, um menino nos nasceu. Principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Vai, então, um menino que vai reger as nações com vara de ferro. Esse menino é o Cristo. Então, nós temos a mulher, temos o dragão, temos o menino que nasce aqui, tudo no capítulo 12. Também vai aparecer Miguel, o arcanjo Miguel e uma batalha no céu, Apocalipse 12, 7. Alguns intérpretes acham que essa batalha foi na rebelião de Satanás. Outros, porém, como a batalha ocorre depois do menino, creem que essa batalha será mesmo durante a grande tribulação. Houve uma batalha, Miguel e seus anjos batalhando contra o dragão. Então, Miguel, apesar, e o Miguel é o guardião da nação de Israel, o arcanjo Miguel, não aparece também Judas disputando o corpo de Moisés? Judas 9, parece que o povo de Israel era tão idólatra, Satanás queria o corpo para o povo idolatrar. E o arcanjo Miguel sempre aparece em questão ou relacionado com Israel. Então, nós temos a mulher, a nação de Israel, o dragão, Satanás, a antiga serpente, diabo, o menino, Cristo, o Miguel, o arcanjo. São quatro figuras chaves aqui no capítulo 12. E ainda, quando fala no verso 10, acusador de nossos irmãos, derribado, que acusava dia e noite, que é o diabo, mostra Israel, o Israel, que é o Israel, que vai, inclusive, ser representada pela mulher que foge para o deserto. Esse Israel remanescente, que é o Israel que será salvo. Não é disso? Foram dada a mulher duas asas e grande, fugiu para o deserto por um tempo e metades de tempo. Então, a terra ajudou a mulher aqui, representa o remanescente do Israel salvo. É a quinta figura, é o remanescente do Israel salvo. Bom, no capítulo 13, nós vamos aparecer mais duas figuras, que vai dar sete figuras chaves. A mulher, o dragão, o menino, Miguel, o remanescente, Israel. Aí, aparece a besta que sobe do mar, que é o anticristo. E Apocalipse 13, a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra tem dois chifres, como de um cordeiro. Ele tenta imitar o cordeiro, mas fala como o dragão. Então, a besta que sobe do mar, que dá descrições dessa besta, uma combinação dos animais de Daniel. Outra alusão, a besta era semelhante ao leopardo, os pés de urso, a boca de leão. Só que, em Daniel, os animais eram separados. O primeiro, o leão. O segundo, o urso. O terceiro, o leopardo. E o quarto, o animal feroz. Mas, essa besta que sobe do mar, ela é uma combinação daquelas quatro. Ela tem o corpo de leopardo. Ela tem as patas de urso e a boca de leão. Então, ela é uma combinação. E aqueles de Daniel eram Babilônia, Medo, Persa. Então, parece que essa besta vai ser uma mesclagem desses impérios que vai aparecer. Essa besta que sobe do mar, que representa o anticristo, que vai ser ferido mortalmente e vai recobrar a sua força. Aí, seguido da besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Ele promove a primeira besta no Apocalipse 13 e 12. Então, nós temos sete figuras-chave no Apocalipse. De novo, a mulher representando a nação de Israel. O dragão representa Satanás. O menino representa Cristo. Miguel é o arcanjo que luta com Satanás. Israel no deserto, fugindo, é o remanescente de Israel. O anticristo, a besta que sobe do mar e o falso profeta. Se nós olharmos também, temos aqui uma trindade satânica. O dragão, que é Satanás, no capítulo 12. A besta que sobe do mar, que é o anticristo. E o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. Essa besta, ela tem um número para ela e o número dela é 666, 666. Mas é um cálculo, não é? É o cálculo que é o número do homem. Então, é calculado esse número. Então, não precisa apresentar exatamente 666 na testa ou na mão direita. Mas é o cálculo de um homem. Sete figuras chaves. A mulher, Israel. O dragão, Satanás. O menino, Cristo. Miguel, o arcanjo. O Israel, salvo, fugindo para o deserto, sendo guardado. O anticristo, a besta que sobe do mar. E o falso profeta, a besta que sobe da terra. Sete figuras chaves. Lembre que eu falei que também tem outra besta que sobe do abismo. Essa besta que sobe do abismo. Que é a besta que vai fazer oposição às duas testemunhas do capítulo de número 11. A besta que sobe do abismo. Pode ser o próprio satanás. Essa besta que sobe do abismo. Que vai fazer oposição às duas testemunhas do capítulo de número 11. Tá bem? Então, nós aí temos essas figuras chaves no apocalipse. Vamos voltar depois com as sete taças da ira de Deus. Capítulo 15 e 16 do apocalipse. Nós estamos focalizando nos sete. Sete figuras chaves. Já falamos de sete selos. Sete trombetas. Das sete igrejas. Agora, sete figuras chaves. Vamos falar das sete taças da ira de Deus no próximo vídeo. Visão panorâmica do apocalipse. Você quer adquirir esse livro. Ele é importante. Vai te ajudar a entender o apocalipse. Principalmente com as figuras riquíssimas que o livro contém. Figuras riquíssimas que esse livro contém. Uma bênção para você, esse livro. Aqui está a figura das duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta da terra junto com o dragão. Então, você vai ser muito enriquecido com adquirindo esse livro. Estudando. Além da visão, né? Porque é visionário. O livro do apocalipse, ele é visionário. Você deve ver o que João viu. Tá bem? Deus lhe abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. Segredo do canal. Clique na foto. Vai aparecer o menu. Vai no playlist. E ali você encontra todas as pastas. Deus abençoe. PR Eugênio Piacentini. Seu canal da Bíblia. E aí